Salve, salve, Fernanda Corrêa Duarte, afirma, valeu, Gaspar Obrigada, Gaspar Faz tempo que não parecia e não parecia Mas sentiu que ela precisaria ver o pôr do sol raiar A louca mais linda que poesia Procurou o mundo de dia e de noite vai sair pra se encontrar Se sentindo presa na sua própria liberdade Se arrumou no espelho e deu um olé pela cidade E ela mal sabe quem é Mas se mantém na postura e censura Ninguém segura essa mulher E ela sabe como faz Não se contenta, ela quer sempre mais Guerreando contra o mundo em busca de paz Não troca o coração pela razão jamais Não quer ouvir seu conselho Um gole de vaidade Se vestiu de vermelho E sabe bem o que quer Menino e mulher Se mantém na fé Basta querer pra ela chegar onde quiser E ela se sentiu só E decidiu sair por aí A procura de um bom som pra dançar Foi e fez um esprit No fone colocou um jab pra tocar Chega na brisa vai lá e avisa que pode ficar à vontade Sentiu o vento recente que chega soprando na sua sociedade Desativiza, trança de desistão no fone Fica no som, inova no tom Tenta e tenta e traz a mensagem que tudo tem um lado bom Com o corpo quente e com a mente E seus pecados ninguém vai saber E seus pecados ninguém vai saber Sem se importar tanto com amanhã Me acorda de manhã Desculpa a premissa mas é que na pista não tem lugar pra vaidade Roga a entidade e joga o feitiço pedindo por mais igualdade Hoje a noite é só amor Ela não tá pra cá Ela se sentiu só E decidiu sair por aí A procura de um bom som pra dançar Foi e fez um esprit No fone colocou um jab pra tocar Ah E ela se sentiu só E decidiu sair por aí A procura de um bom som pra dançar Foi e fez um esprit No fone colocou um jab pra tocar Ah Valeu, Gaspário As redes sociais estão aí embaixo Se inscreve no canal Obrigada, satisfação, Gaspário As contadas estão aí embaixo É o RJ, porra Só